O Santos está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo. Venceu a equipe da Água Santa por 4 a 2, gols de Enzo Monteiro, Miguelito, Thiago Balheiro e Bom Tempo. Vamos falar do Santos que está classificado, um Santos que enfrentou pela segunda vez a equipe da Água Santa nesta Copa São Paulo. O primeiro confronto foi ainda na fase de grupos, onde vencemos por 3 a 0. Era aquela partida mais para definir quem seria o primeiro ou segundo colocado do grupo 26. O Água Santa veio com alguns jogadores reservas, mas mesmo assim eu tinha dito a época que foi um confronto onde o Água Santa incomodou o time do Santos em alguns momentos. E agora o Santos vence novamente a equipe do Água Santa, obviamente reforçado de seus jogadores titulares. O Água Santa que começou já pressionando o time do Santos, fez um gol praticamente nos primeiros 5 minutos. Foi aos 4 minutos o Davi faz o gol, acaba passando ali facilmente pela zaga do Santos, driblando todo mundo e faz um bonito gol. Só que o Santos, uma coisa a gente acelogiar dessa equipe do Orlando Ribeiro, é um time que não se abate. Sofreu o gol assim como tinha sofrido contra o Remo, por exemplo, no primeiro jogo da Copinha e vai atrás do resultado. Busca de alguma forma conseguir reverter essa situação. E aí o Santos aos 12 minutos faz o seu gol de empate, Enzo Monteiro, sempre ele, o artilheiro do Santos na Copinha, já são 7 gols, sendo que 5 de cabeça. E esse gol que estou falando foi também de cabeça depois de um belo cruzamento do Souza, belo cruzamento do Souza. Venho elogiando o Souza na Copinha e também até mesmo no ano passado, em alguns jogos também da categoria de base, que é um lateral que vai bastante a linha de fundo. É um lateral que finaliza muito bem de dentro e fora da área, mas principalmente de fora da área. Tem um bom cruzamento e enxergou perfeitamente Enzo Monteiro para igualar o marcador. E a partir do momento que o Santos acaba igualando o placar contra o Água Santa, um Santos que vai para o ataque, chega também bastante com perigo em faltas, porque a equipe do Água Santa também bateu bastante, fez várias faltas. Uma das faltas, inclusive, o Bom Tempo acaba batendo na trave, né? Enfim, um Santos que incomodou bastante. E aí, já se aproximando para a reta final do primeiro tempo, o Santos faz o seu segundo gol aos 34 minutos. Miguelito vira o jogo para o Santos após uma confusão ali na área do Água Santa. Miguelito que estava atento ali, estava no lugar certo, percebeu essa confusão e conseguiu tirar do goleiro e fazer o gol da virada da equipe Santista. E o Santos, ainda na primeira etapa, também acaba ampliando, depois também de uma falta rasteira, né? Falei que o Santos se aproveitou de chegar com boas oportunidades através das suas faltas. Uma falta rasteira. O goleiro do Água Santa acaba não conseguindo segurar a bola. E o Thiago Balieiro acaba empurrando para dentro 3x1 para o time do Santos, que vai para o intervalo com essa tranquilidade no placar. E aí, o Santos que volta também para o segundo tempo. E assim, a bola nem rolou direito. Gol do Santos, gol do Santos. Uma boa jogada, né? O Miguelito acaba passando para o Laurindo. E o Laurindo também acaba cruzando para o gol do Bom Tempo, né? E aí, o Santos, nessa segunda etapa, também vai criando oportunidades. O Água Santa, em alguns momentos, também chegava com um certo perigo. Inclusive, sim, tinha em alguns momentos o goleiro do Santos, a zaga do Santos também, né? Deixando espaço, um pouco inseguro. Achei... Fiquei tensa em alguns momentos, não vou negar. E aí, o Santos também, né? Acaba cedendo mais um gol para o Água Santa. Uma jogada ali no lado direito. O jogador do Água Santa acaba passando para o Luiz Eduardo, jogador do Água Santa, que estava completamente livre de marcação e faz o segundo gol da equipe do Água Santa. Mas foi aquele gol, assim, que não levou perigo para o jogo, né? Não ameaçou o time do Santos, que ainda estava com controle. O Orlando Ribeiro colocando jogadores na segunda etapa para dar aquele descanso. Até porque o próximo jogo do Santos, que vai ser ou contra a Portuguesa ou contra o Cruzeiro, já acontece nessa quarta-feira. Agora é um jogo em cima do outro, né? Um jogo dia sim, dia não, até chegar à final. E o Santos, então, não vai ter muito tempo de descanso. Então, o Orlando Ribeiro trocando algumas peças. João Victor entrou mais uma vez fazendo uma fumaça, né? Ali na ponta. Um jogador que eu acho que está entrando muito bem na segunda etapa, né? No último jogo já tinha realizado duas assistências. Um Miguelito muito bem. Um Enzo Monteiro muito bem. Um Souza que eu venho gostando. Ganhou a titularidade, né? Com o passar dos jogos na Copinha. O Ian hoje, achei que estava um pouco mais discreto. Balão um pouco mais discreto. Mas mesmo assim, o Laurindo também, que estava com uma dificuldade ali de conseguir fazer o golzinho dele. Mas mesmo assim, um Santos que foi bem contra o Água Santa. A gente tem que levar em consideração essa questão do cansaço. Como eu falei, é um jogo em cima do outro. Não dá tempo de recuperação. Então, a perna pesa mesmo. A gente percebe que não só do lado do Santos, mas no lado do Água Santa. Outros jogos também, né? Que eu estou assistindo na Copinha. Você percebe que falta a perna para o jogador em alguns momentos. Principalmente na segunda etapa, quando o jogo já está se aproximando do fim. Mas é um Santos que está crescendo na competição. Será que pode brigar para ser campeão? Será? Se conseguir, de uma certa forma, conciliar essa evolução. Não perder jogadores por cartão. Ou até mesmo por conta de lesões. O Balão e o Ian sentiram algumas coisas ali durante a partida. Tem que ver se foi alguma lesão ou algo do tipo. Mas, por que não, né? Por que não? Será que dá para o torcedor Santista sonhar com o título da Copinha? Para o torcedor do Santos, um dos favoritos, pelo menos da minha opinião, né? Que quando começa a competição que muitos apontavam, era o Palmeiras. O Palmeiras acabou caindo contra o Aster de Itacoaquecetuba. Era um dos favoritos. Não vamos negar aqui, sem clubismo, Palmeiras era um dos favoritos ao título da Copinha. Está fora. Será que isso pode fazer com que o Santos seja um dos favoritos? Não sei. Espero que sim. Estou gostando do que eu estou vendo. Gosto também desse time que o Orlando Ribeiro está montando, nessa espinha dorsal. Além dos jogadores que entram no segundo tempo e dão aquele gás necessário para o restante do time. Enfim, estou gostando, viu? Hoje só tenho a elogiar o time do Santos. Tivemos alguns errinhos ali na zaga. Mas eu quero estar num bom humor aqui com vocês. comemorar essa classificação merecida do Santos, que está jogando muito bem. 20 gols marcados até aqui. Apenas 3 sofridos. Esse é o Santos do técnico Orlando Ribeiro, que vai avançando aí as oitavas de final da Copa São Paulo. Me fala aqui nos comentários quem que foi o destaque do Santos para você nessa partida ou também na Copa São Paulo. Se você também está confiante, será que é possível o Santos ser campeão da Copinha? Fala aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.